E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui na área para encerrar agora o assunto do Gaudium Chess 2024. Continuando ali a análise das partidas do grupo, né? Deixa eu até colocar aqui de novo. Aqui ó, como ficou o grupo A, né? Então já analisei as cinco primeiras, agora analisar as cinco partidas restantes, né? Então começando aqui pela sexta. Enfrentei a Grunfeld do Berardino. E aí jogou uma linha aqui que é até interessante, eu já até, digamos, duelei nessa variante já algumas vezes na vida com o Evandro, com o Krico. Então uma linha que eu até tenho alguma experiência, né? Aqui eu fico com esse peão isolado, que é um peão fraco, mas ele tira algumas casas das peças adversárias, né? Melhor lance não era H4, era A4. E beleza, a gente joga essa posição. Ele fez essa sequência interessante, eu só tinha que tirar a dama, era o melhor. Mas aí eu aceitei essas trocas, que não sei se foi a melhor escolha. E aqui eu tinha que ter jogado o cavalo F4, eu não gostei de cavalo F4, se não me engano por causa desse. Mas aqui eu teria esse, digamos que esse, e agora eu teria cavalo G5. E se tomar, dama por F5, ele leva mate aqui, vai levar mate forçado aqui. Por exemplo, ele tem que tomar meu cavalo. Aí qual que é o mate aqui, ó? Aliás, jogo... Não, esse, esse e esse, né? Não, esse aqui. E aí se ele joga F5 pra defender o mate, agora esse... E esse, né? Aí cai a dama. Então é... Aí eu levei esse torre D5 intermediário, aí fiquei com o pior a menos. E aí a gente vai entrar na posição aqui bem... Bem blitz mesmo, né? E eu vou ficar pulando com esses cavalos pra lá e pra cá. Ué, ele interrogou? Ah, eu tinha cavalo E5 aqui, ameaçando o duplo. E deve ser difícil defender o duplo, imagina, né? Esse computador tá dando interroga aqui. Como que é isso? Se ele defende? Nossa! É, não vi. Aí eu fiquei pulando, pulando, pulando com os cavalos aí. Aí aqui vai ficar puro suco do blitz, né? De novo eu tinha um cavalo... Ah, eu tinha torre C7 agora. Nu. Aí enfim, tive minhas chances. Aí ficamos nesse... Nessa loucura aqui. E agora ele me deu o único contra-jogo que eu precisava, que era esse, né? Depois que eu desperdicei tudo, o cavalo deu 8. Agora de repente eu tô ganho, né? E eu nem joguei certo. Nossa, eu tinha que jogar F4, mate imparável. Não vi. É, ele vai ter que jogar um E5, né? Ah, não, leva mate do meu jeito. Nossa, eu não vi esse. Que bizarro. Aí eu dei o duplo, ganhei a peça. E aí essa posição, depois eu consegui... É, tem que até ficar esperto com esse peão de B. Na disputa de terceiro lugar, teve uma posição parecida que o peão de B dele fez dama. Dessa daqui, não. Dessa daqui eu até consegui... Meu cavalo aqui conseguiu tomar o peão, né? Aí com isso eu fiquei 4 em 6. Aí eu acho que eu já tava em segundo. Aí joguei com a Katia na sétima. Aqui a gente tá numa posição bem fora da teoria aqui do ataque torre. Aqui eu tinha que ter jogado esse. Olha que brutal. Me acei cavalo G8. G6, aliás. É... Aí beleza. Aqui a gente vai manobrar. Uma posição bem manobrista aqui. É... O par de bispo dela é bom, mas ela... Ela expôs o rei dela aqui. E agora tem certos problemas. E... Curioso que quando troca as damas, a posição dela fica muito... É muito pior. Um detalhe curioso aqui. Aqui eu não vi cavalo G6, né? É... Tô... Um pouquinho ferrujado na tática aqui, pelo visto, né? É... Não é pra deixar escapar essas coisas. Aí nessa posição... De repente vai... Eu também deixei passar aqui um simples mate em 2 imediato, né? Mas eu vou ver na jogada seguinte. E aí agora eu vi. Já tava até pré-move aí. É... Mas é tudo bem. É... Esses erros de blitz, é... Dá pra perdoar. Aí fui jogar com o Mateuzinho. É... Uma... Uma inglesa carocante. Chama isso aqui. Nessa posição ele... Ele simplesmente trocou as peças aqui de maneira até... Que não me preocupa tanto. Ele tá querendo fazer o plano tradicional aqui da Estonial, né? Planta um cavalo e depois toma no branco. Mas eu encontrei esse Dama B6 que é interessante. Ele poderia trocar, 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 trocar... Tirar o cavalo. Aí defendo. E fica o peão de E3 fraco, entendeu? Mas... Aí essa posição após... Ué... Parece que tinha alguma coisa aqui. Não tinha nada. Aí seguimos aqui essa posição equilibrada. Ele tem dois cavalos ali bacana. E aí ele pendurou o peão de E3 aqui, né? Ele tinha que tirar aqui... Ele tinha que defender E3 melhor, né? Descuidou com o peão. E aí eu embolsei o peão. E agora esse final é apetitoso, né? Mas eu acho que eu ainda vou me enrolar aqui. Deixa eu ver. É... Não sei se eu me enrolei. Ele podia fazer Dama. Aí eu tomo. Aí Torre E7. Tem F8. Cai o peão. Como que é isso? Ah, tem esse. Um dificílimo. E... E aí eu vou jogar a Torre B5, né? Tá. Aí ele deixou eu... Agora eu me defender. E aí é só ir atrás. Eu interroguei aqui. Tinha que ser... Torre D2. E nessa posição... Nem sei pra que que eu joguei a Torre D6. Qual que é a ideia? Ah, defendeu o Cavalho F6. É... Aí ele interrogou, né? Ele tinha que tirar o rei. E essa posição é bem chata, porque... Fica sempre esse peão aqui na boca do gol. A ideia de Cavalho F6. A ideia de Cavalho F6, ele é chata. E aí... Levou o duplo, caiu a Torre e abandonou, né? Aí depois... Aí depois... Na penúltima rodada do grupo, a oitava, né? Na nona... Veio o Fier de novo. O Fier já tava praticamente garantido o primeiro lugar. Só se fosse uma tragédia. Aí jogou uma linha estranha aqui no... Na eslava... Que o cavalo dele acabou ficando mal colocado em D2. E essa posição... Já tô melhor aqui de pretas. A colocação das minhas peças tá um pouco... Mais apropriada, né? Só que aí é aquele negócio, né? O Fier vai... Essa posição dele vai ficando pior cada vez mais. Aí vai oscilando entre lances que ele tá escapando. Lances que eu volto a ficar melhor. Até chegarmos numa posição crítica. Interroguei aqui, por exemplo. D5. Parece que ele ganha. Eu não sei nem... Ah, porque vai ter um dama... Um dama E8 aqui. Aí ele não viu. Ele avançou o peão errado, né? E agora... Nessa posição eu uso o peão ali como desvio, né? E... Aqui olha a importância da Torre. Depois já tá defendido o mate, né? Que é a tal da profilaxia do Nisobit, né? E aqui... Eu não posso tomar o cavalo. Que eu levo o cheque e cai minha torre. Mas eu posso tomar em E4, né? E aqui eu... Simplesmente eu podia tomar... Depois dar cheque. Pegar o peão, né? Algo assim. É... Aqui eu também tinha bispe 4. Que era matador, né? Que bispe 4 ameaça agora tomar o cavalo. E se ele tomar... Simplesmente tome. Tá perdido, né? Perde uma peça. Aí aqui no... Não, em detalhe. Eu tinha tempo. Eu tinha 32 segundos aqui, né? É muito tempo. Aí... Deixei passar a Torre 1. Deixei passar muita coisa aqui, né? Torre 1, rei, g2, dama, d7. Aí eu fiz essas trocas. Mesmo assim ainda... Tô melhor. Mas aí aqui já... Já tô em estágio em holístico, né? O peão dele ali. Aí agora ele ficou ganho com o Torre C7. Aí... Aí esse final é um lixo. Aí não tem nem... Nem o que fazer, hein? Acho que talvez ele ainda deve ter deixado me escapar. Não, até que não. Tá, tá. Aí que é o meu tempo. Mas fui enrolado, né? E a última... Contra o Milos. A última já tava fazendo a conta... Que, tipo assim... Ia jogar o Fia contra o Diego. E o Fia já era primeiro garantido. E se eu empatasse com o Milos... Tinha... Chance gigantesca de ficar em segundo. Que era o melhor que tinha aí na situação, né? Não sei que o dia ganhasse do Fia e tal. Mas é... O Fia tava de... Pretas. É, era possível. Mas assim... Eu apostei no Fia, né? Sei lá. Falei, ah... Que se o Fia empata ou ganha... Eu ficaria em segundo, entendeu? Então aí o... O Milos ofereceu empate. Eu pensei assim, ah... Pra aceitar aqui... Eu já meio que garanto o segundo lugar. A não ser que dos três resultados possíveis... Desse aquele que me atrapalharia. Aí mudaria todo o chaveamento depois, né? Aí com isso eu fiquei em segundo. E aí... Voltando aqui... Como é que foi o mata-mata? Só pra... Aí o mata-mata... Eu fiquei em segundo. Peraí, cadê? Aí eu peguei o terceiro do outro grupo. Que foi o Crico. Ou será que... De novo o grupo B, né? Quinte, Iago, Crico e Cardoso. Aí eu peguei o... O Crico. Passei daquela maneira maluca. Perdi pro Quinte na Semi. E ganhei o terceiro lugar do jogo. Então esse é o final do... Gaudium Chess aí. Então é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal. Acionar o sininho. Comentar e compartilhar. É nóis. Valeu. Abraço.